Abre o peito, não deixe a aflição emperrar Deixa o mago e o rancor escorrerem devagar Depois fecha com uma brecha, corpo fechado, cabeça em pé Abre os ouvidos e eu saber, meu filho, te amo assim do jeito que você é Não permita que a vida te faça cair Dorma as rédeas do corpo, que é teu de mais ninguém A inveja corrói os olhos, as pessoas transbordam de ódio Mas não tenha medo, te amo do jeito que você é Só que não vale se for bicha trans ou sapatão Eu não tenho obrigação de pôr filho no mundo pra me dar desgosto Quantos não são a dizer? Prefiro filho ladrão do que filho viado E se não tiver jeito de sancar o defeito, eu descarto Abre o peito, não deixe a aflição emperrar Deixa o mago e o rancor escorrerem devagar Depois fecha, nenhuma brecha, corpo fechado, cabeça em pé Abre os ouvidos e eu saber, meu filho, te amo assim do jeito que você é Só que não vale se for bicha trans ou sapatão Eu não tenho obrigação de pôr filho no mundo pra me dar desgosto Quantos não são a dizer? Prefiro filho ladrão do que filho viado E se não tiver jeito de sancar o defeito, eu não vou mudar Não vou mudar Te amo do jeito que você é Só que não vale se for bicha trans ou sapatão Eu não tenho obrigação de pôr filho no mundo pra me dar desgosto Quantos não são a dizer? Prefiro filho ladrão do que filho viado E se não tiver jeito de sancar o defeito de fabricação Eu descarto Decifrar o seu olhar quando me beijar olhando pra mim Matar a saudade em cada parte do seu corpo Traduzir com o meu toque Meu jeito, meu voz e minha voz O seu melhor resgate a força que é em si Valorize a cultura, vamos que vamos Mova-se, busque O seu melhor resgate a força que é em si Valorize a cultura, vamos que vamos Do Atabaque ao Mike E aí